Olá gurias e gurias, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre crescimento de cabelo que eu recebi muitos pedidos para dar o meu feedback do que eu achei há alguns meses usando o aparelho de alta frequência tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição mas acima de tudo eu quero fazer um resumão assim né mesmo porque eu uso alguns produtos e faço algumas técnicas que me ajudam a acelerar o crescimento do cabelo porque eu estou nessa fase de mudar a cor mas eu já saí daquele preto todo eu sei que aí na imagem pode estar um pouco escurão ainda mas ele não tem mais nada de tonalizante preto e a gente sabe o quanto é difícil de tirar aquele preto todo do cabelo sem danificar ou cortar demais então o que eu tracei nesses últimos meses foi acelerar o crescimento dos cabelos cuidar muito mais dos cabelos do que eu estava cuidando antes ou do que eu sempre cuidei para cortar várias vezes os meus cabelos para tirar o tonalizante preto dessa forma cortando de fato os fios e foi o que eu fiz eu sei que nem todas as pessoas concordam enfim, mas eu acho que é questão de gosto mesmo eu me senti mais segura em mexer no meu cabelo dessa forma eu sempre tive um bom crescimento, eu não vou negar meu cabelo sempre cresceu de boa só que com o passar dos anos além de cair mais fios ele demora um pouquinho mais para crescer e aí eu comecei a dar uma ajudinha há um ano, um ano e pouco atrás mais ou menos com o Kit Horse que é shampoo e condicionador que acelera o crescimento dos cabelos porém o meu foco sempre foi a queda porque eu sempre tive muita queda de cabelo a minha queda sempre foi assim ou questão hormonal ou então questão de muita oleosidade no couro cabeludo nesse tempo todo eu também venho usando a loção de minoxidil mas aí agora, meses assim para cá eu uso somente nas entradinhas da testa porque esses fiozinhos aqui eu não tinha mais entradinhas assim eu sempre tive sabe, é normal, é de família, é tranquilo então mas assim, aqui estava quase peladinho não tinha quase nada essa entradinha aqui estava bem grande esse tufinho assim, eu também não tinha então o minoxidil eu sempre uso nessa região aqui sempre antes de dormir sem medidas, sem muitas regras coloco um pouquinho ali na mão algumas gotinhas e coloco assim e aí está tudo certo também tem um vídeo mostrando como que eu uso e aí no outro dia pela manhã eu não preciso lavar o meu cabelo necessariamente sabe, não fica cheiro não fica grudando não fica nada é de boa parece que não tinha nada ali não também uso derma roller uma vez a cada 20 ou 25 dias quando eu uso no rosto todo eu dou umas passadinhas aqui assim na entrada não uso nada após o derma roller aqui na região de testa já me perguntaram se eu uso o minoxidil como pós derma roller mas eu não uso eu simplesmente aplico no rosto todo o meu derma roller e venho, dou umas roladinhas assim nessa região e nessa região eu deixo assim mesmo eu não uso nada no rosto eu uso ácido hialurônico, vitamina C enfim mas ali na região de testa eu não uso nada uma coisa que eu comecei a fazer há tempos atrás desde que eu comecei a cuidar um pouquinho mais do meu cabelo seria a humectação humectação com óleo que tem em casa mesmo óleo de oliva óleo de coco um pouquinho de óleo um pouquinho de máscara uma humectação caseira bem simples eu tenho um vídeo que eu gravei da última humectação que eu fiz então isso eu faço apenas no comprimento dos fios só que deixa o cabelo muito forte em relação a alta frequência nos cabelos eu venho usando há mais de 5 meses creio que seja bem mais do que isso eu uso uma vez por semana apenas durante 5 minutos fico ali naquele pentinho né passando nos cabelos durante 5 minutos e já tá bom eu senti uma diferença gritante nos meus cabelos no sentido de o fio mais alinhado mais encorpado se bem que eu sempre tive um fio meio grosseiro mas agora ele tá mais cheião assim eu tô curtindo muito ele cai bem menos do que ele caía antes se bem que a minha queda já estava mais controlada mas é normal cair né uns fios lá que outros é bem normal mas ele tá muito mais saudável no sentido de queda e claro o crescimento dele ativou muito eu tô muito feliz assim com os resultados de tudo na verdade né porque é um conjunto de cuidados que eu faço com o meu cabelo e a minha médica falou que por problemas hormonais eu vou ter sim muito problemas com queda de cabelo assim como manchas de pele então quanto mais cedo eu cuidar melhor pra mim eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja onde eu comprei o meu alta frequência não é publicidade eu paguei, não ganhei nada não eu apenas acho que é um produto difícil de encontrar ou as vezes a gente fica com receio de comprar né em alguns lugares nesse site eu comprei vários produtos não somente o alta frequência e pra mim sempre chegou super de boa e o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e o próximo vídeo